Na madrugada de sábado, foi por volta das 3 horas, uma pessoa foi socorrida em estado grave após ser vítima de um espancamento. Jardim das Violetas, o barraco aconteceu, o bicho pegou. Veja. Visto de atendimento móvel de urgência foi chamado na madrugada deste sábado para resgatar um homem de 22 anos, vítima de espancamento. A vítima foi encontrada a caída ao solo, em uma rua do bairro Jardim das Violetas. Por volta das 3 horas da manhã de sábado, a vítima foi encontrada por uma testemunha, que ligou para o 92 e informou que a vítima estava desacordada. O SAMU pediu apoio da Polícia Militar e foi até o local. Chegando no local, os socorristas encontraram um homem caído ao lado de uma bicicleta, todo ensanguentado. A vítima estava bastante confusa e com vários ferimentos na cabeça, provocados provavelmente por um facão. A vítima tinha cortes na cabeça, no rosto, hematomas no olho, dando a entender que ele havia sido espancado. Após ser medicado, o homem foi imobilizado, colocado na viatura do SAMU e levado para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, que era a unidade médica mais próxima para que os médicos do SAMU pudessem fazer uma avaliação médica, já que o local era de extremo perigo. Lá, os médicos limparam os ferimentos e depois de saturar e conter o sangramento, levaram a vítima para o hospital auxiliadora, onde a vítima deu entrada consciente, mas desorientada e bastante nervosa por conta das lesões provocadas, por conta do espancamento e também dos golpes de facão que recebeu na cabeça. A vítima não soube informar quem teria o agredido. A Polícia Militar registrou o caso como lesão corporal aqui na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, e o caso será investigado pela Terceira Delegacia de Polícia Civil, que irá tentar descobrir a motivação e os autores deste crime.